Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao nosso canal Chris Calangames Quem puder deixar aquele joinha para fortalecer Muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas E obrigado nossos patrocinadores Temos lives e gameplays todos os dias Também temos disponível aqui nosso Seja Membro Sejam bem-vindos, fiquem à vontade E vamos dar início aí a nossa jogadina Já então, alguns podem te ver Com os dois times Incluso com a vitória Desde os primeiros minutos do jogo A torcida das espadas Com a vitória do Espírito Santo E não devem fazer o jogo Desde o jogo de saia E o limite do seu trabalho Olha eles que estão Felizmente impressionante Os mais ruins que já viram A você que chegou agora Aventura doesen É o Finnish E o Finnish OLI Aventura do seu para as praças É O 问题 Aventura do quel A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL